Recebo O calor da paixão Estremece o meu coração Nesse palco se abrindo de luz Vou vibrar só de olhar pra você Descobrindo o prazer De abraçar meu destino Cantar pode ser profissão Só depende da nossa emoção Se você me quiser pra valer Se eu puder vou levar meu calor Pois viver desse amor Foi o que eu sempre quis Bis, estrela do norte Me ilumina Eu quero bis, bis Estrela do norte Que contagia e faz feliz Veja lá Se eu for me aventurar Nunca vá serenar Esse olhar que conduz Veja lá Se eu tiver que chorar Não vá desnortear E me seguir com sua luz E aí Você Tchau E aí Se inscreva no canal Estrela do Norte Me ilumina, eu quero Bis, bis Estrela do Norte Que contagia e faz feliz Veja lá, se eu for me aventurar Nunca vá serenar Esse olhar que cruz Veja lá, se eu tiver que chorar Não vá desmortear Vem seguir sua luz 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 Sua luz